Então, esse é o nosso kit de cadastro, todo mundo que compra da nossa empresa, a primeira compra geralmente é esse kit aqui, que vem com 12 produtos em total, os 10 óleos essenciais que são mais comuns que usamos para várias coisas e eu vou explicar algumas maneiras de usar hoje. E também agora vem com esses dois produtos a mais, esses dois beadlets ou bolinhas de hortelã-pimenta e on-guard. Agora eu queria mostrar para vocês como eu iria usar um kit família no meu dia a dia. Então, eu queria falar o que eu iria usar de manhã, de noite e de dia. Então, para vocês que já compraram o kit, talvez escreva no chat, se você já tem seu kit, escreva no chat que você tem, eu quero saber quem tem esse kit em mão e eu espero que vocês anotam algumas ideias de como vocês vão usar seu kit. Então, e para quem não tem, vocês precisam, é só convidar, é só falar com a pessoa que te convidou. Alcia, ele tem seu kit, Alcia, é claro que você tem um kit, cara. A Danelis tem um kit, né, Andressa já tem, Marisete tem, não sei quem é user, mas também tem, então muitas pessoas aqui já tem. Então, agora eu vou falar algumas ideias, Alcia está mostrando, ele tem vários kits, né? Agora está viciado, né? Muito bom. Ok, então, a primeira coisa que eu faço todo dia, de manhã, eu recomendo que vocês anotem essas ideias, tá? A primeira coisa que eu faço de manhã, eu levanto e eu pingo uma gota de hortolampimento na minha mão, esfrego as mãos e eu vou respirar aquela hortolampimento. Isso vai te acordar bem rápido, tá? Então, ajuda você a ficar alerta. Também, comece o dia já respirando bem. É muito raro que respiramos profundamente, né? Se vocês percebem como vocês estão respirando agora, provavelmente é bem baixo, né? Bem tranquilo. Mas, os benefícios de respirar profundo são muitos. Então, esse óleo ajuda também a oxigenizar o corpo, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu faço de manhã, é hortolampimenta. Depois, eu pingo duas gotas de limão num copo de água e é muito importante tomar água de manhã, né? Durante a noite, a gente trabalha nesse processo de desintoxicar o corpo e limão ajuda a tirar as toxinas do nosso corpo. Então, é muito bom pingar duas gotas de limão na sua água de manhã. Ajuda na desintoxicação e também já começa a trabalhar também com as emoções, né? Porque os cítricos, eles elevam as emoções. Agora, quando você tá cuidando de seu corpo, quando você tá se arrumando de manhã, né? Eu gosto de usar esses dois do Kit Família. O Libno Frankincense é fantástico para a pele. Especialmente as pessoas que estão tentando combater rugas, tá? Esse é um ótimo óleo de colocar aqui, né? Ao redor dos olhos, não dentro, ok? Não dentro, mas aqui ao redor dos olhos, na pele. Onde você quer tratar rugas, esse é fantástico. É um óleo naturalmente anti-envelhecimento. A melaleuca também, o tea tree, que é o nome comum, que também vem naquele kit. Você pode usar espinhas ou manchas na pele e vai ajudar a clarear a pele. Então, é ótimo usar essas duas de manhã. A Andressa, sim, pode usar para manchas a melaleuca. Também, Frankincense ou o Libno também ajuda. Esses dois são fantásticos na pele. Agora, depois você come, né? De manhã. Então, vocês vão ver que todas as vezes que eu como durante o dia, depois eu uso Digest Zen, que é uma sinergia de óleos para digestão. Palavra difícil para americano, gente. Mas sabemos que nos alimentar bem é muito importante. Mas não é somente comer bem, também precisamos usar aquilo que estamos comendo. E Digest Zen ajuda nesse processo de usar os nutrientes que você está comendo. Então, alimentação é a base da saúde, né? Mas se você, às vezes o corpo e o sistema digestivo não está com saúde, não sabe como usar aqueles nutrientes. Então, é muito importante usar um óleo como Digest Zen depois de comer. Cada vez depois de comer, eu uso. Também para vocês que fazem exercícios, todo mundo deve fazer pelo menos uma caminhada, alguma coisa de manhã para exercitar o corpo. E eu gosto de usar Breathe, uma sinergia de respiração, antes de malhar, para dar mais energia para o corpo, para abrir as veias aéreas, para respirar bem. E também, depois de malhar, eu passo Deep Blue, que é uma sinergia para os músculos e articulações. E ajuda na inflamação e também ajuda a não ter dor no corpo e de crescer mais rápido, né? Os músculos crescerem mais rápido. Então, essa é a minha manhã. Então, vocês podem ver aqui, já de manhã eu já usei quantos? Um, dois, três, quatro. Já usei sete óleos essenciais do Kit Família antes de manhã, bem cedo. Então, para as pessoas que perguntam como eu vou usar o Kit, eu falo como você não vai usar o Kit. Você usa em todos os passos da sua vida, porque aumenta a qualidade de sua vida durante todo o dia. Então, depois você vai para trabalhar, geralmente, né? Então, eu gosto de usar limão para ajudar com foco e memória. Esse óleo ajuda com foco e memória. Então, quando você começa o seu dia, já começa o seu trabalho usando limão. Também vai ajudar com que você não seja aquela pessoa chata no trabalho, né? Porque você vai se sentir mais feliz ao inalar limão. Então, é só pingar, essa aqui é só pingar uma gota na mão e também inalar o limão, tá bom? Então, esqueci que não falei de todas as maneiras de usar, né? Para tratar a pele aqui com o líbano e melaleuca, é só usar tópico. É só tocar no óleo assim, pegar um pouquinho e passar no local onde quer passar. Digest Zen. Aqui nos Estados Unidos, nossos produtos são registrados para uso interno. Então, aqui eu uso em água, vocês também podem se vocês querem usar assim. Breathe é respiratório também e Deep Blue é para passar nos músculos, tá bom? Ok. Agora, também durante o dia, às vezes, a gente fica estressado no trabalho. Às vezes, as pessoas que ficam em casa também, fiquem estressados se você está no trânsito do Rio ou de São Paulo. Talvez você fique estressado. Aqui são algumas opções de óleos para ajudar nas emoções que vêm do kit família. Você tem Breathe, que é aquele de respiração. Ao inalar, esse óleo ajuda a acalmar. E também tem o Libno, Frankincense, que também é fantástico para as emoções. E Lavanda, que também relaxa. Então, todas essas três são boas opções para ajudar você a ficar mais tranquilo durante o dia. Tá bom? Se você está sentindo mais triste, é sempre bom usar um cítrico como limão. E pode usar aromaticamente. Agora, depois, a gente come de novo, né? Almoço, eu uso Digest Zen depois de almoçar. Com Digest Zen, eu também gosto de usar tópico. Então, às vezes, depois de almoço, eu fico um pouco enxado. E eu gosto de passar esse tópico na minha barriga para ajudar com esses efeitos, tá? Agora, de tarde, você volta ao trabalho, né? E às vezes, a gente fica um pouco cansado. E precisamos de um Up, alguma coisa para nos animar de novo. Então, eu pego Hortolam Pimenta de novo e eu uso para acordar. Para não ficar dormindo às duas, três horas da tarde, né? Quando aquele sono bate forte. Eu uso Hortolam Pimenta, tá? E a outra coisa que eu faço durante o dia é, eu uso On Guard durante todo o dia. Quando eu, depois de tocar nas mãos de pessoas, depois de abrir portas, né? Você não quer ficar doente. Então, é bom prevenir a doença. E uma das maneiras que você pode fortalecer seu sistema imunológico é com On Guard, que também é um dos olhos essenciais do kit, tá? Então, pode passar nas mãos e vai limpar as mãos. É bastante, né? Sou com o kit família e eu já estou usando tantas maneiras cada dia, né? Agora, de noite, talvez você vai sair com a família, talvez com amigos. E às vezes, a gente tem mau hálito, né? Então, eu gosto de usar esses beadlets que vêm com o kit agora. Agora, os beadlets de Hortolam Pimenta e pode usar para mau hálito. Quando eu estou... Depois de comer de novo, mais uma vez, eu vou usar Digest Zen para ajudar a metabolizar e usar os nutrientes que estou comendo. De noite, de novo, eu uso Melaleuca, onde eu tenho mancha ou onde tem espinha. E também eu uso Frankincense ou Líbano para a pele. Então, de noite, pode usar de novo, topicamente, esses dois. E, antes de dormir, eu gosto de usar dois olhos essenciais. Breathe, que é o respiratório, né? Eu gosto de analar. E ao oxigenizar o corpo novamente, isso ajuda você a ficar mais tranquilo e dorme. Você acaba dormindo mais rápido. Então, eu gosto de usar Breathe. Muitas pessoas somente usam lavanda. Nós fizemos um estudo aqui com 20 pessoas que nunca usaram olhos essenciais antes. O estudo acabou essa semana. E foi incrível. Esse estudo foi um estudo sobre... Nós queríamos ver quanto lavanda e Breathe ajudam as pessoas a dormir melhor. E entre 20 pessoas, a maioria dessas pessoas, eles tiveram insônia. Eles tiveram vários problemas de dormir. Problemas graves, né? E começamos com esses dois olhos essenciais. E 90% das pessoas falaram que ajudou muito usando os olhos essenciais. Então, vamos ter bastante informação do estudo que talvez a gente lança em outra ligação. Mas foi algo interessante. Talvez devemos fazer um estudo lá no Brasil, né? Foi algo legal que a gente fez para ajudar pessoas a conhecer a nossa marca. Mas também para a gente receber mais dados, né? Mais informação sobre os benefícios dos olhos essenciais. Então, aqui são apenas algumas ideias. Tem outras maneiras de usar. Mas aqui são algumas ideias de como vocês podem usar seu kit família no seu dia a dia. Então, vocês podem ver que tem bastante opções, né? E eu convido vocês a criar um sistema de uso para você e sua família. Então, eu nem falei dos olhos que eu uso nos meus filhos. Todo dia de manhã eu uso o OnGuard nas minhas crianças para ajudar a prevenir doença também com eles. E vários outros olhos essenciais para ajudar eles. E isso somente foi os 10 olhos do kit. Nós temos vários outros olhos essenciais que estamos usando. Mas realmente os olhos podem ajudar em todas as áreas de sua vida, né? Com cada coisa. Nas emoções. No corpo, né? No lado físico, também com o sistema digestivo, com a pele, com o cabelo. Tem olhos para tudo, né? Então, seria bom para você criar um plano, assim, de como você vai usar seu kit cada dia. E para vocês que estão também vendendo os olhos essenciais, eu vou te dizer que você não deve sair de casa sem seu kit família. Você não deve sair de casa sem ter seu kit de família, pelo menos o kit família na mão. Porque vocês podem ver que vocês vão usar todo o dia. Durante o dia todo, né? E isso vai também levar a várias conversas. Porque as pessoas vão ver que você está passando algo na sua barriga, né? Depois do almoço. E eles vão perguntar, o que você está fazendo? O que é esse cheiro, né? E você pode falar, puxa, você nunca conheceu olhos essenciais? Você precisa conhecer. E você já abriu uma nova conversa, uma oportunidade de compartilhar a nossa marca e crescer seu negócio. Então, para vocês que estão vendendo, vocês são distribuidores da nossa marca, leva seu kit sempre contigo, tá bom? Ok. Somente foi isso que eu queria compartilhar hoje. Agora eu vou passar para meu amigo Alcir. Se vocês não têm esse kit, vocês precisam, tá? Então, pegue seu kit logo. E vocês vão começar a ver todos esses benefícios na sua vida.